O vídeo de hoje é pra gente falar de um assunto que talvez não seja tão confortável, um pouco polêmico. Sei que vão ter algumas pessoas que vão sair daqui chateadas comigo, mas esse é o tipo de vídeo que talvez você não queira assistir, mas é o tipo de vídeo que eu tenho certeza que você precisa assistir. Hoje a gente vê por aí muita gente, principalmente quem tá começando, reclamar de que as empresas estão exigindo muito, estão exigindo não sei quantos anos de experiência pra um júnior, estão exigindo 30 tecnologias pra alguém que tá só começando, e com certeza tem algumas empresas que exageram. Mas tem outro lado da moeda, e esse outro lado da moeda é uma geração de programadores ou aspirantes a programadores que foram surgindo nos últimos dois anos com essa alta de mercado que a gente teve, que foram induzidos a pensar que trabalhar com programação é fácil, que basta você escrever meia dúzia de código e vai aparecer centenas de empresas te mandando mensagem no LinkedIn pedindo, por favor, venha trabalhar com a gente. Então, esse vídeo aqui é pra trazer você de volta pra realidade, é pra trazer um cenário bem realista do que esperar para o mercado de programação em 2023. Um dos fatores que mais influenciou o mercado de programação na história foi a pandemia do Covid-19. Por quê? Porque ela aumentou muito a demanda por profissionais de programação, de tecnologia no geral, mas principalmente de programação. Se ali em 2018 e 2019 o mercado já tava superaquecido, já tinha falta de mão de obra, escassez de mão de obra no mercado, depois da pandemia, com as empresas sendo alavancadas aí economicamente, recebendo investimentos pra crescimento ali durante a época da pandemia, essa demanda aumentou ainda mais e, obviamente, a oferta não conseguiu acompanhar. Então, a primeira consequência foi o aumento do salário, né? Muitos programadores que já estavam ali no mercado receberam aumento de salário e a segunda consequência foi a gente ver o mercado absorvendo profissionais que talvez há 5, 6 anos atrás o mercado não absorveria, porque simplesmente não tinha gente pra preencher a vaga. Eu tenho uma empresa e eu preciso de um programador pra tocar isso aqui e a minha régua, ela tá aqui, eu preciso de um profissional com essas exigências. E simplesmente esse profissional, ele não tá disponível no mercado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abaixar a minha régua, diminuir a minha régua de exigências pra poder ter um profissional aqui. Então, se antigamente uma pessoa tinha que estudar talvez 2 anos, 3 anos aí pra conseguir entrar no mercado de programação, nos últimos 2, 3 anos essa pessoa passou a estudar 4 meses, 6 meses, 8 meses, 11 meses e já se inseriu no mercado. Então, quem entrou ali no mercado de programação em 2020, 2021 até 2022 conseguiu surfar uma das maiores ondas da história do mercado de programação. Então, se você tá nesse grupo aí, meus parabéns, você pegou uma excelente onda. Só que o cenário, ele mudou um pouco e agora em 2023 a gente tá vendo outra realidade. E é sobre essa realidade que eu quero falar aqui com vocês. E mais ou menos ali na metade de 2022, se eu não me engano, a gente começou a ouvir falar desse tal de lay-off, que nada mais era do que uma demissão em massa. Então, grandes empresas como Google, Facebook e pequenas e médias empresas também passaram a demitir seus profissionais em massa. E essa foi a maior indicação que a gente teve da desaceleração do mercado. Conforme a vida foi voltando ao normal, né, pós-pandemia, obviamente a demanda por diversos produtos que estavam altíssimas acabaram diminuindo. Muitos projetos que as empresas apostaram não faziam mais tanto sentido. Inclusive, eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso é o metaverso do Facebook. Quem sou eu, né, pra falar do que o Mark Zuckerberg decidiu lá pra empresa. Mas pra mim foi uma das maiores cagadas da história, assim, de tecnologia. Facebook botar tanta energia e tanto dinheiro no metaverso. Tanto que foi uma das maiores demissão em massa aí que a gente viu. E isso mexeu novamente com o mercado. Então, a demanda que tava altíssima, ela começou a diminuir, né, os salários ali, eles começaram a dar uma segurada. Não vou falar que salário diminuiu. Acho que ainda tá muito cedo pra gente fazer esse tipo de análise. Mas com certeza os salários ali foram meio que congelados. Então, a gente entrou em 2023 já com outro cenário, com outra perspectiva. E se você tá começando agora, talvez esse novo cenário, ele te preocupe um pouco. Porque o que foi vendido pra você por muitos youtubers, empresas, enfim, todo mundo, né, que fala sobre programação, né, muitas dessas pessoas te venderam que programar era fácil. Que era só você fazer um pequeno curso ali e em três meses você estar reganhando um salário de 10 mil reais. E isso poderia até ser realidade pra alguns há dois, três anos atrás. Era uma exceção, mas poderiam acontecer. Mas esse tipo de distorção do mercado vai ser cada vez mais rara. Porque o mercado, ele tá, digamos assim, voltando a um nível mais estável ali. A gente tá saindo de toda aquela loucura de falta de profissional, de demanda altíssima. Eu não tô dizendo que a demanda acabou, que a gente já supriu toda a demanda. Mas simplesmente a gente deu uma desacelerada. E se você tá jogando esse jogo em 2023, saiba que você tá jogando em um terreno diferente do que as pessoas que jogaram ali em 2020, 2021 e 2022. Então o meu primeiro conselho é não se compare com os seus amigos, com as suas amigas que ingressaram no mercado de programação nos últimos dois, três anos. Eles tinham um cenário completamente diferente na mão. Um cenário muito mais favorável do que a gente tem hoje. Então a primeira coisa pra você ficar atento é essa. Não se compare com as pessoas que entraram no mercado há dois, três anos atrás. E talvez você tenha ouvido tanto falar e talvez você tenha se segurado pra, sei lá, não começar a estudar programação ou se você é de outra área, né, pra não fazer essa migração. Mas aí você decidiu. Você falou que o programação é pra você e que você vai fazer um curso, uma faculdade, enfim. Daqui a seis meses você vai estar ganhando os seus 10 mil reais. E você vai olhar o mercado hoje. Você vai olhar quais são as opções que você tem ali. E o que as empresas estão exigindo. E parece que as empresas estão querendo contratar um profissional muito diferente daquilo que foi vendido pra você. Existem muitas empresas que exageram demais ali na chamada ali, né, da vaga. Elas querem um programador que... Um programador júnior com 15 anos de experiência, uma tecnologia. Sim, existem esse exagero. Mas eu gosto sempre de mostrar o outro lado da moeda, né. Tem muita gente falando que as empresas estão exigindo muito dos júniors. Mas o que eu vejo também é que a definição de júnior, ela mudou muito nos últimos anos. Muito por conta de toda essa demanda aí que eu já comentei. Então se há quatro, cinco anos atrás, um programador júnior, ele tinha um certo nível de exigência, esse nível acabou caindo por conta dessa alta demanda. E agora as empresas que continuam tendo a demanda por esse profissional um pouco mais experiente, elas não encontram essa experiência num programador júnior. Então elas têm que buscar essa experiência num programador pleno. Porque o programador pleno de hoje era o júnior de quatro, cinco anos atrás. Então assim, vocês entenderam, né, esse movimento aí de salário, de alta demanda, acabou mexendo um pouco nessa definição que a gente tem do que é um júnior, do que é um pleno, do que é um iniciante. E muita gente tem o pensamento equivocado de que um iniciante é alguém que não sabe basicamente nada, né? Mas na verdade não quer dizer isso. Um programador iniciante, e quando eu falo iniciante aqui eu tô falando por júnior, tá? Que vai atuar como júnior numa empresa, ele precisa ter sim um certo nível de conhecimento. Seja ali no, até na base ali, no raciocínio lógico dele, de algoritmo dele, ele precisa ter esse nível de conhecimento, ele precisa sim conhecer algumas tecnologias, né? O que a gente chama de stack, o conjunto de tecnologias pra trabalhar em um determinado cenário. Ele não precisa dominar, ele não precisa ser um expert, mas sim, ele precisa chegar e já começar a contribuir numa empresa. O que aconteceu nos últimos anos é que as empresas, por conta dessa alta demanda, passaram a absorver até mesmo profissionais que não tinham esse conhecimento básico, porém, em motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o cenário agora é diferente. Então as empresas, né, que passaram a abrir espaço pra esse tipo de profissional, que talvez não tivesse tão preparado assim pra assumir tais responsabilidades, estão tendo que dar um passo atrás e passar a exigir novamente, né? Subir um pouco novamente o nível de exigência. Então isso acaba confundindo muito a cabeça de quem tá começando agora. Então o cenário que eu vejo pra 2023 e para os próximos anos é um resgate do que era o Júnior há 4, 5 anos atrás no quesito ali responsabilidades e qualidades ali técnicas e até mesmo comportamentais. O mercado, ele vai subir um pouco a régua, né? Ele vai se adequar novamente aos padrões do que eram alguns anos atrás ali no período pré-pandemia. Então hoje, quando alguém me pergunta... Poxa, Lucas, realmente, como é que tá esse negócio aí? Não tem mais vaga pra Júnior? Eu pergunto, olha, que tipo de Júnior você tá falando? Se você estiver falando do Júnior que surgiu há 2, 3 anos atrás aí, nesse ciclo doido, né, de alta demanda na pandemia, onde você não precisava saber muito, ali você fazia meia dúzia de coisas e você já tava sendo absorvido pro mercado. Realmente, pra esse tipo de Júnior não tem mais vaga. Acabaram as vagas pra esse tipo de programador. Mas, se vocês acompanham aqui o canal já há um tempo, vocês sabem que eu sempre puxo a orelha de vocês com relação a essa questão de conhecimento, de qualidade, porque eu fui um programador que eu fui formado ali nesse período pré-pandemia. Então, era o que eu tava acostumado a ver no mercado e, de repente, eu vi toda essa mudança nos últimos 2, 3 anos, mas eu entendi, né, eu entendi que aquilo dali foi apenas um ciclo e que ciclos tem altas e tem baixas também. E agora, talvez, a gente esteja caminhando pra uma baixa. Então, a dica que eu sempre dou é se prepare sempre para o pior cenário, né? Se você estiver bem na baixa, com certeza você vai estar muito melhor na alta. Então, sabe aquele programador que ele só faz o mínimo? Ele só faz o que é exigido e muito mal, né? Ele só faz o mínimo ali pra não ser demitido. Então, esse tipo de programador, ele também não tem mais espaço em 2023. A notícia boa é que, se você é uma pessoa estudiosa, se você é uma pessoa dedicada, se você é uma pessoa que tem disciplina, você já tá na frente de muita, muita gente. Sério, tem coisas aqui que eu nem posso contar, que é muita conversa de bastidores, de coisas que eu já vivi, ou de coisas que eu ouço dos meus amigos também, que já estão trabalhando há alguns anos no mercado de programação. Mas é cada tipo de profissional que a gente acabou se deparando nos últimos anos, que a gente ficava se perguntando assim, como é que essa pessoa veio parar aqui dentro, assim? Não fazia sentido, sabe? Então, sim, não tem mais vaga pra esse tipo de júnior, que acabou surgindo nos últimos 2, 3 anos por conta dessa alta demanda. Mas sempre vai ter demanda, né? Sempre vai ter vaga para programadores que, de fato, estão interessados na profissão, na programação e em resolver problemas. Eu sempre falo isso no meu Instagram, que se você faz o feijão com arroz bem feito, você já tá na frente de muita gente. Isso é muito verdade, não só pro mercado no Brasil, mas também no mercado internacional. Agora eu tô trabalhando aqui na Austrália, também tô trocando muita ideia com amigos que estão trabalhando no exterior, ou tão no exterior. E essa é uma realidade global. Então, se você se preparar bem, se você fizer o feijão com arroz, se você não se deixar levar por essas... Se você não se deixar levar por essas promessas doidas que a galera faz por aí, de você conseguir um trabalho ganhando X e não sei quanto tempo, eu acredito que você tem uma grande chance, sim, de se dar bem, né? E o recado final que eu queria deixar aqui é pra vocês passarem a pensar na carreira de vocês, de programadores, no longo prazo. Eu sei que às vezes bate uma ansiedade, né? Principalmente quando você tá buscando a tua primeira oportunidade, você quer logo a sua primeira oportunidade. Mas saiba que essa é só uma primeira etapa de muitas e muitas etapas que você vai ter que passar. Nos últimos anos, e agora eu falo não só na parte de programação, mas eu acho que a geração que cresceu muito com redes sociais, né? Com esse boom aí da internet que a gente teve, isso eu me incluo, incluo a minha geração, que eu não sou tão velho assim ainda, a gente passou a ver um mundo muito mais acelerado onde as coisas aconteciam muito rápidas. Mas tem certas coisas que não mudam. E uma coisa que eu sempre falo é que toda mudança significativa na sua vida, toda grande transformação na sua vida vai levar tempo. Então, assim, não comprem a ideia de que em seis meses você vai resolver a sua vida. E não só com relação à programação, qualquer coisa. É se você quiser, por exemplo, sei lá, iniciar uma arte marcial, né? Começar uma luta. Você não vai pegar a faixa preta em dois anos, você vai levar dez anos pra pegar uma faixa preta. Se você quiser entrar na academia, você não vai ter o físico dos seus sonhos em seis meses. Vai levar tempo. Toda mudança significativa leva tempo. Mas toda mudança significativa que você faz e que você constrói ao longo do tempo ali dá muitos resultados e por muito, muito tempo. Então, obviamente, ali os primeiros momentos, eles são mais difíceis, né? Esses primeiros passos ali na carreira são mais complicados. Mas, à medida que você vai avançando, cada etapa, você vai começando a ter as suas recompensas. Você vai ver que você tem uma longa jornada pela frente ainda, mas que é uma jornada recompensadora. Então, pra 2023, eu espero o mercado retornando um pouco ali às exigências ali pré-pandemia. Mas eu continuo vendo muita oportunidade pras pessoas que são interessadas. Tchau, 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 tchau.